Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês podem ver, estou aqui no carro, né? Porque a gente veio aqui no centro de Betim resolver algumas coisas. E gente, uma novidade, né? Que nós vamos trocar finalmente, né? A nossa cabeceira e o baú, como já tinha falado com vocês desde o ano passado, que a gente queria trocar. E a minha cabeceira é o Claudio mesmo que fez, né? Então a gente vai trocar o tecido dela, do baú também. E hoje a gente veio comprar os tecidos. E vou mostrar pra vocês, né? O que eu vou escolher. Também vou ver se eu passo lá na Pernambucanas pra eu olhar se tem ainda a cortina, né? Lá pra cozinha, porque não deu pra eu ir lá antes. Então vamos ver se ainda tem, né gente? Se não acabou, porque tava muito barato. Aí conforme der, eu vou mostrando pra vocês aqui um pouquinho, né? Que eu sei que vocês gostam de sair com a gente. Da última vez que eu vim aqui na Pernambucanas e não trouxe vocês, teve muitos que falaram, Letícia, você passeou sem a gente. Então dessa vez trouxe vocês, hein, gente? Aí enquanto eu vou lá na Pernambucanas, o Claudio já vai lá na loja de tecido lá. Até porque lá não dá pra mostrar nada, que os tecidos ficam lá pra dentro e os caras que tem que ir lá pegar, sabe? Mas aí chega lá em casa e eu mostro direitinho pra vocês. O Bernardo tá lá atrás. Alô? Oi! E o Claudio tá aqui, ó, dirigindo. Oi, gente. Tudo bom? E é isso, gente. Aí eu vou mostrando tudo certinho pra vocês. E aí E aí E aí Gente, já passei lá na Pernambucanas Achei a cortina Quase que eu não acho, né? Eu tava olhando lá, só tinha de R$39,90 Aí depois a moça achou pra mim De R$29,90 Então eu tô levando outra cortina Tava chovendo aqui agora, como vocês podem ver, ó Agora nós estamos indo lá no shopping Vou aproveitar e passar lá no supermercado de viajar Que eu tenho que comprar uma linguiça lá Porque na sexta-feira nós vamos fazer uma feijoada Lá na casa da minha mãe, né? Que minha família tudo vai pra lá Minha tia vai fazer uma feijoada E conforme eu tô fazendo as coisas eu vou mostrando pra vocês Hoje eu me sento, eu achou tão maravilhoso É só o que eu faço quando eu tô Tchau 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 Estava mais tranquilo Uhum Vai querer escolher a bolinha? Você quer o chiclete ou quer a bolinha de brinquedo? Minecraft? Sim Você sabe? Toma o dinheiro Você sabe? Tem que colocar aí e rodar Cuidado pra não escapar Isso, roda tudo Isso, agora abre lá pra você ver Tá aí a bolinha lá Pega Vou pegar pra você Olha, conseguiu o Minecraft Tá feliz? Sim Estou aqui nas americanas, né? Vim aqui bater perna nas americanas Ver o que tem aqui de bons Se é que tem, né? Olha que linda essa garrafa Toda de inox Muito linda, né? Da Aladdin, gente Essa marca é ótima É a mesma marca da minha garrafa Tá R$79,99 Nossa, muito bonita Eu queria depois comprar uma garrafa de café menor pra mim Porque lá em casa É eu e o Claudio pra tomar café Então, uma garrafa grande Às vezes a gente acaba jogando café fora Era bom uma pequenininha Mas aqui só tem umas pequenas que eu não gostei muito, não Quando acha só dessa marca Envy, que eu tenho essa marca Não é boa Todas as garrafas que eu tive dessa marca Decepcionei, viu, gente? Vamos ver o que mais Ó, gente Aqui tem um Mop, ó Da Flashlimp Deixa eu ver o preço Tá R$129,99 Todo mundo fala pra eu comprar um desse, né? Mas eu tenho medo de não gostar, gente Mas eu acho que um dia eu vou acabar comprando Mas eu acho meio salgado o preço desse troço Mas depois eu quero comprar assim Pra ver se é bom Mas é carinho, hein? Será que desse é bom, dessa marca? Aqui na Americanas também Não tá compensando o sabão líquido, não, gente, ó Teve algumas minhas que me falaram pra ir na Americanas Mas daqui não fica com preço bom, não, ó R$29,00 com a embalagem E, ó, o refio tá R$11,99, ó Tá mais caro que no ABC Então não compensa No atacadão tava R$7,00 o mês passado O refio Né? Agora o brilhante já tá R$8,00 Olha onde o Bernardo vem Todas as vezes que a gente vem aqui Ele vem direto nos dinossauros Né, Fih? Tem dinossauro aí? Sim Deixa eu ver Que legal Qual que é esse que você falou? Dinossauro Mas você falou o nome Qual o nome? O que é? E qual mais? Velocicato Cato Olha o tanto de dinossauro Olha o dinossauro O que tem esse dinossauro? O que tem esse aqui, Bernardo? O Bernardo nunca enjolou o dinossauro Quanto mais tem, mais quer Tem mais O problema é pra tirar esse menino daqui agora, gente E ele não para de conversar Olha só Você conversa muito Olha Esse é o que a mãe Esse é o que a mãe Olha esse Olha esse O ar de homem Que legal, né? O dinossauro atacar o homem E proteger o homem E atacar o dinossaurinho Que legal, né? Vai, Bernardo Vence a batalha Ai, ai No meio da loja os dois lutando Acabei de sair ali da Americanos Agora a gente está indo lá no supermercado BH Comprar a linguiça que eu preciso comprar Uma linguiça defumada Chegamos aqui no supermercado Tá vazio hoje, gente A Americanos estava enchendo Por causa dos ovos, né? De Páscoa Agora aqui está até vazio Ai, deixei lá olhar a linguiça O Bernardo está todo felizinho, gente Com essa colinha, ó O Claudio comprou o dinossaurinho Que ele queria Ele está todo feliz Não quer nem largar a sacola Ai, ai Chegamos em casa, gente Estava aqui sentadinha com o Bernardo Tomei um cafezinho ali Nós compramos hoje É o tecido que eu vou colocar no meu Na minha cabeceira E no meu baú, né? E o Claudio também comprou massa corrida, gente Porque a gente também vai mexer Na parede do nosso quarto Porque a parede do nosso quarto Depois eu vou lá mostrar pra vocês A parede do nosso quarto É toda esburacadinha, sabe? Porque quando a gente Veio morar aqui Muita gente ajudou a gente Aqui na construção da casa E muita gente tem experiência, né? Que muito boa vontade Veio ajudar a gente Então a parede não ficou assim Perfeitinha O reboco Então a gente vai passar Massa corrida na parede Pra ficar lisinho, sabe? Pra ficar melhor A gente vai passar numa parede só Só na parede do fundo Porque a gente tem uns planos Pra essa parede Então a gente vai passar Pra ficar lisinho Pra ficar mais fácil Se precisar fazer qualquer coisa Nessa parede O Bernardo tá aqui todo feliz, gente Tipo, com os dinossauros Ó, que o Claudio comprou pra ele Veio o kitzinho dos dinossaurinhos Ó, pequenininho Veio até uns cactuzinhos, ó Ó, tem mais aqui Deixa eu ver Olha que legal, gente Aqui não é um dinossauro, não O que que é isso? Parece um sapo, né? Nossa, que esquisito Olha Tem esse também Que legal, hein? Esse é o T-Rex É o T-Rex, né? Não, filho Esse é diferente Aqui Aí tem um monte de De dinossaurinho E o Bernardo é cheio de dinossauros Ó, tem mais dinossauros aqui E mais dinossauros aqui E ele não enjoa Aí o Claudio com o contor dele Acabou trazendo Mais dinossauros, ó Tá feliz? O B-T-Norático Qual que é? O B-T-Norático Nossa, nem eu sei falar essa palavra Ó, gente Aqui no meu quarto Deixa eu mostrar Essa parede aqui Que a gente vai passar Massa corrida, ó Que a gente quer Tem outros planos pra essa parede A gente quer mudar Essa parede toda Tá vendo? Tá marcada Tá bem velhinha Essa parede Olha como que ela é De pertinho Tá vendo? Ela é cheio de buraquinho Ó, tá vendo? Ela é bem cheia De imperfeições, ó Então isso incomoda um pouco E às vezes Se a gente quiser fazer Alguma outra coisa na parede Não fica tão bom Até mesmo a pintura Não fica tão bom Por causa desses arranhão Então a gente vai passar A massa corrida Vou ver se o Claudio Começa amanhã Vamos ver se vai dar Se der Ele começa amanhã Passar a massa corrida aí Pra depois a gente trocar Tanto a cabeceira Quanto o baú A gente vai trocar de cor, gente Vai pegar o mesmo, né? E vai reformar E eu vou fazer vídeos Separados pra vocês Pra mostrar Tanto como que A gente vai fazer a cabeceira, né? Que ele vai fazer a cabeceira E como vai fazer o baú Porque aí vocês podem também Se inspirar Tem muita gente me perguntando Letícia Não vai fazer o vídeo da cabeceira? Eu vou fazer, gente Vou fazer um vídeo separado, né? Pra ficar mais fácil Pra vocês encontrarem E seguir o passo a passo certinho Aí eu vou mostrar O passo a passo certinho Pra vocês Como que a gente vai fazer Tá? Nas próximas semanas aí Vocês aguardem Que a gente vai fazer assim Conforme o Claudio For ter no tempo aqui Ele vai mexendo Mas aí ele vai começar Pela parede Ó, inclusive A gente já comprou Algumas coisas aqui Que vai precisar pra cabeceira E pro baú, né? Isso aqui é uma manta, ó De enchimento Pra encher Ficar macinho, né? E eu acho que ele vai colocar espuma também Só que eu acho que espuma Ele já tem aqui O Claudio por muito tempo, gente Mexeu, né? Com baú Ele fazia esses baú Assim pra vender, ó Que teve uma época Que ele tava desempregado Então ele fazia os baús pra vender Aí depois que ele conseguiu de novo Aula na escola Ele continuou fazendo baú Mas hoje em dia Ele já não tem tempo mais Pra mexer com baú Então ele parou Aí esse foi o primeiro baú Que ele fez Nem era com o intuito dele Vender baú Ele fez esse baú Aí mostrou pros colegas dele De escola, né? Teve uma colega de trabalho dele Que encomendou um Porque gostou muito do nosso Ele nem tava vendendo Mas ela falou assim Ah, você faz um pra mim E tudo e tal E a partir daí Os outros começaram a gostar E comprar, gente E aí, nossa Deus proveu muita coisa Através desses baús Nossa, eu sou grata demais a Deus Que Deus deu todo o recurso E hoje em dia Ele tá sem tempo Porque agora ele trabalha Em duas escolas Ele tá sem tempo De mexer com baú Então ele parou Mas esse foi o primeiro baú Que ele fez Aí como ele já tá Mais velhinho A gente quer também Dar uma reformada E dar uma clareada no quarto Aí aqui, ó Eu escolhi o corino, gente Eu vou colocar o corino branco Tá? Eu pensei em colocar o suede Mas o suede Eu queria um suede mais claro E pro baú Eu acho que ia sujar muito Agora já o corino É mais fácil de limpar, né? Vem com sabão de coco e tal E fica branquinho Então eu quero fazer Tanto o baú Quanto a cabeceira branca E comprei o corino Que é super barato Que no vídeo Quando a gente for fazer A cabeceira Eu mostro com mais detalhes Falo valores e tal Pra vocês Aí aqui na mesa, ó O Claudio foi lá No varejão das tintas Comprou lixa Pra lixar a parede Essas lixas pra quê? Pra lixar a parede? Antes ou depois? Ah, é pra lixar a parede Antes ou depois? Gente, eu não entendo Essas coisas Aí aqui, ó O que eu comprei lá Na Pernambucana Deixa eu mostrar Ó, comprei outra cortina Pra cozinha, gente R$29,99 Eu nem tinha achado Aí a moça foi lá Procurou, procurou pra mim E achou E é de outro desenho Tá vendo? Tem pera, uva Outros desenhos aqui Porque aí é bom ter duas, né, gente? Porque a gente não sabe Depois suja E não dá pra lavar na hora Então Eu prefiro ter duas Pelo menos E eu achei tão bonitinha Essa meinha aqui Que eu comprei pro Bernardo, gente Olha, essas meinhas Deixa tão quentinho o pé Agora pro frio, né? Nem mostrei ele ainda Ele vai amar Ó, foi R$15,99 E ela é bem Bem quentinha, gente Muito massinha E tem um dinossaurinho Ah, achei a cara do Bernardo A hora que eu vi Aí eu acabei Trazendo pra ele Aqui tem os botões, ó Tanto do baú Quanto da cabeceira Que o Claudio já mandou encapar Aqui tem um homem, né? Que encapa botões Ali no centro de Betim Aí o Claudio levou lá o tecido E os botões são dele Ele vai lá e encapa, gente Aí eu mostro também Falo direitinho pra vocês No vídeo Quando a gente fizer da cabeceira Mas é baratinho, tá? Pra fazer esses botões Aí já tá aqui já Certinho Aí no supermercado BH Eu só comprei Só comprei as linguiças mesmo Linguiça calabresa Pra fazer a feijoada, né? Minha tia vai fazer feijoada Aí eu vou dar A linguiça e feijão Aí eu comprei minha parte Porque é quando a família junta, né, gente? Todo mundo dá um pouquinho Colabora um pouquinho Né? Pra gente poder reunir Aí a massa corrida Que o Claudio comprou Depois eu mostro, gente A hora que ele for passar na parede Eu mostro qual que é Porque tá lá pra fora Então fica difícil De eu ir lá mostrar Vocês viram que no vídeo anterior Eu finalizei meu cabelo Com aquele seda Seda boom definição Gente, eu gostei Olha como que ficou o cabelo Nossa, eu gostei muito Ficou bem definidinho Olha só Ficou bem definidinho E vamos ver se vai durar, né? Porque eu avalio o creme Se é bom ou se ele durar Porque o seda caixa dos definidos Ele dura no meu cabelo Uns três dias No meu cabelo assim, intacto Então esse aqui tem que durar E eu vou ver Mas olha de primeira assim Gostei de primeira impressão Olha Tá bem definidinho Achei que ficou mais definidinho Sabe? Gostei muito, ó Nossa Ficou muito bom Aí vamos ver amanhã Como é que vai amanhecer Esse cabelo Gostei E muita gente tem perguntado também Qual que é a cor do meu cabelo Gente Aqui no canal tem um vídeo Onde eu fiz umas mechas Descolori algumas mechas, né? Eu mesma descolori Algumas mechas no meu cabelo Aí com o tempo vai ficando Meio amarelasso Tem que ficar matizando, né? Aí teve um dia Que eu achei muito amarelo Fui lá Comprei uma tinta Loura Escuro Da Max Tom Eu não sei, gente Com a numeração Mas é Loura Escuro Da Max Tom Passei no cabelo Aí na hora ficou mais escuro O meu cabelo Mas depois que desbotou Ficou assim, ó Essa cor meio cobre Sei lá Que cor que é essa? Aí muita gente me pergunta Que cor que é do meu cabelo Mas eu não sei assim Ao certo Porque eu descolori Passei em Loura Escuro E deu essa cor aqui, gente Nem esperava ficar assim, não Tem umas partes Já tá até clareando mais, ó Tá mais lourinha Mas foi isso que eu fiz Eu não fiz nada demais, não, tá? Eu quero aproveitar aqui também, né? Eu já tava esquecendo Quero aproveitar e agradecer muito Que nós chegamos aos 70 mil inscritos Eu nem acredito Tô muito, muito feliz De verdade, gente Muito obrigada A todo mundo que se inscreveu A todo mundo que deixou o seu like Eu sei que tem muita gente nova aqui Que chegou no canal Através até do canal das meninas, né? Que foi em collab Eu fiquei muito feliz, gente Muito obrigada pelo carinho, viu? Pelas mensagens que vocês sempre deixam Vocês cada dia mais Incentivam a gente mais ainda A continuar aqui Gravando vídeos aqui no YouTube Muito obrigada, viu, gente? Agradeço, né? Primeiro a Deus Porque sem Ele Nada disso seria possível Até porque Quando eu comecei esse canal Eu orei E falei Deus, se não for pra ser, Senhor Né? Que o Senhor me mostre Que não dê certo Mas se for pra ser Eu vou fazer o meu melhor Se for pra ser Vai acontecer Se não for Eu vou estar em paz Porque eu fiz o meu melhor E graças a Deus, gente Deu certo O canal tem um ano e cinco meses, né? E eu, sabe Eu faço tudo aqui Com muito carinho pra vocês, gente Sempre tento fazer o melhor de mim Sabe? Sempre tá melhorando pra vocês E eu fico muito, muito feliz Vocês não imaginam A felicidade que eu fico Quando eu recebo Uma mensagem falando Nossa, Letícia Seu vídeo me ajudou tanto Seu vídeo me ajudou tanto Num momento difícil Letícia Eu não tinha ânimo Pra mexer com a minha casa Letícia Nossa, meu marido Começou a elogiar Minha comida Minha casa Gente Isso não tem dinheiro Nem nada que pague Sabe? Vocês são demais, assim Então Eu fico, assim Muito feliz De verdade Tô falando aqui Abrindo meu coração Gente Fico muito feliz O Claudio sabe Eu toda hora Eu pego uma mensagem Olha amor Essa mensagem Olha que lindo Isso aqui que fulano me falou Então Gente Eu fico muito feliz Muito obrigada Palavras aqui Não é suficiente pra agradecer Viu? Muito obrigada O que eu posso fazer É continuar me dedicando Aqui nos vídeos Continuar dando o meu melhor Fazendo o meu melhor Que foi o que eu sempre fiz aqui Gente E só gratidão mesmo Sabe? Só gratidão mesmo Muito, 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 muito Obrigada Tô muito feliz E agora Se Deus quiser Rumo aos 100 mil inscritos Quem diria que eu ia falar isso? Eu nem acreditava Eu pedia a Deus Mas no fundo Você fica assim Meio nem acreditando Sabe? E hoje Tá com 70 mil inscritos É uma realização Que eu tenho certeza Certeza Que foi porque Deus esteve comigo E Deus Proporcionou isso pra mim Porque sem Ele Nada, nada De isso seria possível Gente Muito, muito, muito Obrigada Música Música Música